Nós estamos assistindo a verdadeira decadência desse governo, que infelicitou a nação por quatro anos. Governo que não se preocupou com a Covid, não se preocupou com a morte de 670 mil pessoas, não se preocupa com o desemprego, não se preocupa com a fome, não se preocupa com a carestia. Nós estamos vendo esse governo em desespero, tentando de alguma forma achar um gancho para conquistar votos que revertam a sua derrota anunciada. E bate cabeça, fala em intervir na Petrobras, fala em desonerar os combustíveis, fala em criar voucher para caminhoneiro, etc. Mas não mexe naquilo que é essencial, os lucros extraordinários da Petrobras e dos seus acionistas privados, que são a maioria. Isso ele não quer mexer. Mexer no bolso dos ricos, jamais. Mas mexer nos bolsos do pobre, sempre. Esse é o lema desse governo. O lema de tirar de quem não tem nada, eu tenho muito pouco, para dar para quem tem muito. E isso ele conseguiu ao longo desses quatro anos.